Essa semana, a Convida recebeu a doação de um carro zero quilômetro para a instituição. O presente foi fruto do trabalho realizado pelos internos na Horta da Comunidade. Olha só que beleza de alface! Daqui também sai cenoura, chuchu, repolho, mostarda e muito mais. A Horta é cultivada pelos acolhidos da Comunidade Terapêutica Fazenda Vida Nova, o Convida. Ao todo são 15, que se dividem nas atividades da comunidade. Uma Horta autossustentável, que visa o plantio dela para eles aqui na comunidade e ao redor dela aqui também. O que é produzido na Horta é sustentável e é consumido pelos acolhidos. Aqui não vai uma gota de agrotóxico. Tem o objetivo de resgatar valores perdidos no tempo que eles estavam na ativa, lá fora. Não tinham uma atividade, viviam no ócio. Aqui os acolhidos se dividem no cuidado e trabalham com a Horta. E esse espaço aqui, de tão bem cuidado, garantiu a doação de um carro zero quilômetro para a comunidade. A doação foi feita no dia 12 de setembro pela Fundação Banco do Brasil, que apoia a instituição há pelo menos dois anos. A Fundação Banco do Brasil já apoia os trabalhos da Convida já há algum tempo. E esse carro, a gente acredita que vai viabilizar a realização desse empreendimento deles. A comunidade começou a receber pessoas com vício em drogas e álcool em 1999. O trabalho é feito com acompanhamento de uma psicóloga, assistente social, nutricionista e uma enfermeira. Os resultados são conquistados dia após dia e tudo é mantido através de doação. O problema da droga está se agravando a cada dia e está destruindo pessoas e famílias. Porque a droga não destrui só o usuário, destrói a família também. A família vai ficando doente e fica toda desestruturada. Então é um problema muito sério para toda a sociedade. Trabalhando a espiritualidade e disciplina aplicada à laborterapia, essas pessoas vão conquistando a liberdade das drogas sem a ajuda de medicamentos. Na medida que eles vão se envolvendo no tratamento, eles vão descobrindo capacidades, uma descoberta que eles estão fazendo na vida deles pessoalmente para poderem amanhã, quando estiverem de volta na sociedade, estarem podendo exercer um papel com responsabilidade, com compromissos.